Meus queridos amigos, eu Rodrigo Fausto aqui mais uma vez com vocês, hoje para celebrar o centenário de uma cantora que inventou uma nova maneira de interpretar, que ensinou o Brasil a cantar de uma maneira falada, que foi Nora Ney, ela fez agora no último dia 20 de março, Faria, 100 anos, e eu tive a sorte de conhecê-la, entrevistá-la, e é uma figura que não pode ser esquecida, então resolvi dedicar esse programa a ela. Se eu soubesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste esta busca inútil, eu não desistia. A Nora gostava muito de línguas desde pequena, sempre gostou muito de cantar, mas achava que a voz dela não servia para música brasileira. Enfim, ela se formou em contabilidade, já estava pensando até em cursar isso, mas viu que isso não ia ser legal para ela, que isso não ia dar certo. Aí ela começou a participar, como todos os aspirantes à cantora, ao programa de calouros, começou a se dar bem e tudo. aí, mas ela via que para cantar tango, para cantar bolero, para cantar, enfim, o samba, e essas coisas eram tudo com a voz muito para fora, então ela achava que se fosse para cantar tinha que ser música americana. Ela começou também a participar do Sinatra Farney fã-clube, que foi uma coisa que começou a pintar quando o Dick Farney e o Suárez começaram a virar ídolos, num porão lá na Tijuca. Essas pessoas que já gostavam de música mais moderna começaram a frequentar. Então, ela, o Johnny Alfa, o Baden Powell e também algumas outras pessoas já, o diretor Mario Manga, essas pessoas frequentavam e ali, às vezes, o Dick fazia, às vezes, pequenas apresentações em alguns lugares e essa turma abria os shows deles, né? Então, mas, assim, ainda antes disso, assim, nos anos 40, propriamente ditos, ela conseguiu... Enfim, ela foi se embrenhando, né? Ela foi se embrenhando pelo meio artístico, até que ela conseguiu, por meio do Joel Menezes e do Lúcio Alves, um contato na Rádio Utopi. Aí, enfim, lá na Rádio Utopi, o Oswaldo Elias, que fazia um programa de humor famoso, chamado Doutor Enfesulino, ele conseguiu convencer o diretor da emissora, que era o Sérgio Vasconcelos, que tinha uma cantora boa que ele tinha que ouvir. Então, ele foi ouvir a Nora e resolveu dar uma chance. Aí, ela foi e começou a cantar, justamente, música americana, cantava Storm Weatherman, nessa época, tava na Tupi, não se conformava, achava que ela tinha que cantar música brasileira. O Haroldo Barbosa, também, grande compositor e radialista da época, também, e roteirista, também achava, até que uma vez, pra cobrir Férias da Aracid Almeida, num programa que o Almirante já fazia, com músicas do Noel, ele conseguiu convencer ela a cantar. E aí, ela foi cantar, Último Desejo, X do Problema, essas coisas, e a audiência foi lá pra cima, assim, o pessoal viu que, o pessoal gostou muito dela. Bom, aí, tem uma história ótima que ela, assim, quando começou a cantar na rádio, o nome da Nora era Irassema, ainda não dava, né, pra ser cantora com esse nome, era meio pesado. Aí, o diretor da rádio sugeriu que fosse Nora May, May de M-A-Y, de Maio, né? Aí, a primeira cartinha de fã que ela recebeu, gente, naquela época não havia essa história, a única forma de se aproximar do ídolo, era você escrever carta, né, pra emissora de rádio. E aí, uma fã dela, de Teófilo Ottoni, de Minas, mandou uma carta pra ela, e colocou a autoridade de Nora May, com N-A-Y. E aí, ela achou muita graça, mostrou isso lá pro Sérgio Vasconcelos, né, pro diretor, e aí, ele achou ótimo, assim, olha, acho que você devia usar esse nome mesmo, porque N é N, né, duas, enfim, mesmo, a mesma letra nos dois nomes, aí ela achou bom e passou a usar Nora May mesmo, né? Bom, aí, ela, na virada dos anos, né, 40 e 50, ela resolveu se casar com o cara, só que logo depois do casamento, viu que o cara era muito ciumento, muito abusivo, inclusive, havia de violência contra ela, batia nela, gritava com ela, era um cara muito desequilibrado, e ela viu que a única maneira que ela teria de, né, de sobreviver àquele inferno, pra poder se pedir o desquite, que naquela época nem divórcio tinha, seria ela ter a autonomia própria, quer dizer, ganhar bem, né, ganhar melhor do que ela ganhava. Nisso, pintou uma oportunidade, pelo Mais Copinha, é, dela, parece que foi Marlene que deu a dica, né, que tinha uma cantora que cantava muito bem, que era, que seria a Nora, pra ela cantar na Copacabana Palace, porque a Marlene tinha saído, né, que virou uma grande cantora, uma cantora do Copacabana Palace, e depois acabou se consagrando estrela e largou. Havia um programa chamado Ritmos da Paner, que era transmitido por volta de meia-noite, ao vivo do Copacabana Palace, e havia alguns crunes lá, como Ivan Cury, como a Carmélia Alves, como, né, essa turma que estava atuando lá, o Jorge Goulart, né, e aí ela falou que não tinha como, indicou o nome da Dóris Monteiro, que era uma novata que estava pintando, ainda adolescente, que conseguiu, por meio do juizado de menores, que ela ficasse do lado da mãe e cantasse lá. Mas o Caribeira da Rocha, que era o diretor, falou, não, não, eu quero a Nora. E aí ela foi falar, toda cheia de medo com o marido, né, aí falou, poxa, foi falar, acho que era Cleide o nome dele, aí falou assim, olha, eu estava chamada para o Copa, e ele queria saber se você não quer ir até lá para ver o ambiente, ver se topa, que esse foi o argumento, segundo argumento dele, olha, chama ele aqui para ver se ele gosta do ambiente. Aí, puro milagre, o cara topou, ela foi lá e o salário era ótimo, aí, juntando com o que ela já estava ganhando na rádio, aí valia a pena, na Tupi valia a pena. Ela começou a fazer esse programa, logo o pessoal da Rádio Nacional resolveu contratá-la, e aí já era um salário também melhorzinho, e com o tempo ela comprou um apartamento na Paula Freitas, entende? E aí resolveu dar o checkmate e descritar. Quando ele soube disso, ele começava a persegui-la de faca ou de revólver, foi uma coisa horrorosa. E quem a cobertava muito, uma vez o cara chegou até mesmo com uma faca lá no Copacabana Palace, no meio de um show dela. Teve que ser contido pelo segurança. Então, o negócio foi brabo. E o Jorge Goulart, que era colega dela, né, de lá no Copa, dava toda a proteção, quando via que ele estava fazendo uma proteção para ela sair pelos fundos, mas até então não havia nenhuma maldade. Até que um dia a Nora olhou para ele, até que a boca dele não é tão grande assim, não sei o que. Aí rolou um clima, né? E aí nas páginas da revista do rádio, o pessoal já com maldade fazia os dois assim, lutando jiu-jitsu, fazendo luta, e meio que se agarrando. Eu sei que deu uma M danada, mas eles ficaram meio P da vida, mas deu certo. E acabou que em 52, tanto ela quanto o Jorge, que já tinha tido primeiras lupcias com outra mulher, mas que também não tinha nada a ver com ele, já estavam desquitados. Ela conseguiu o desquite, porque ela tinha uma carta que ele ameaçava. Então não era fácil desquitar naquela época, mas ela conseguiu. E aí os dois acabaram se casando informalmente, naquela época, porque não podia se casar duas vezes aqui no Brasil ainda, só se fosse em outro país, né? E ela, enfim, aí eles passaram a viver juntos, e eles tinham estilos totalmente diferentes, porque a Nora era, assim, né, aquela forma grave de cantar, e o Jorge aquele vozeirão, né, tinha um da sala. E aí veio logo a seguir, assim, também com esse sucesso no Copa, e esse contrato com a rádio, veio a oportunidade dela gravar pela Continental. O diretor da Copacabana, Sávio Santos, convidou a Nora pra fazer um teste, foi lá, gravou, deu o maior pé, e ela pediu que era pra cantar uma música de um cara que ainda não era muito conhecido, ele era um locutor da rádio também e tal, e que ela conheceu um dia conversando no Copa. Era o Antônio Maria, tinha vindo de Pernambuco pro Rio tentar a carreira aqui como roteirista, como produtor de rádio e tudo. E ele acabou que deu a música pra ela. Até então, ele tinha tido duas músicas gravadas, mas sem sucesso. E aí a música qual era? Menino Grande. Eu gosto tanto do carinho que ele me faz, faz tanto bem o beijo que ele me traz. As horas passam, ligeiras felizes, sem a gente sentir. Ele está ao meu lado, com o corpo cansado, precisa dormir. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonho que bem quiseres, que eu não sairei daqui. era essa a entonação da Nora. E do outro lado, então, acharam que tinha que ser um compositores mais consagrados. Pegaram uma música do Fernando Lobo e do Paulo Soledade, mas acabou que era Quanto Tempo Faz, mas acabou que a que estourou foi Menino Grande. Foi uma explosão. Eu até perguntei pra Nora se ninguém implicou com a voz dela no começo, porque só tinha, na época, cantoras de mais voz, tipo da Áudio Oliveira, da Batista, a Gisele Batista e tudo. Mas havia, por exemplo, a Marlene tinha uma voz menor, mas ela fazia um outro estilo, coisas mais brejeiras. Emelinha tinha uma voz educada também, mas conseguia bons agudos, mas a Nora não, era um canto falado, um canto totalmente diferente. Ela falou que não, que foi realmente um boom, todo mundo adorou, assim, né? E logo foi muito, tudo o que ela fazia foi muito elogiado e foi logo um boom, né? E logo, poucos meses depois, ela gravaria outra música do Antônio Maria, que no selo disso, pelo menos, estava Maria e Lobo e Fernando, mas parece que era só do Antônio Maria, que é Ninguém Me Ama, que foi outro estrondo. Aí sim foi a música que maior sucesso da carreira da Nora, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama de Meu Amor. e até nas chamadas chanchadas daqueles filmes musicais da época, muito populares, era a única maneira do, por, inclusive, conhecer a cara dos artistas, porque a televisão ainda era incipiente, eles tiveram que botar no meio de um filme de carnaval um clipezinho da Nora, que era pra Ninguém Me Ama, ou seja, imaginarem o estrondo que foi. Ninguém me ama, Ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu não sei ninguém e quem me abraça não me quer bem. Essa música teve muita polêmica, porque como era uma música muito assim, né, assim, de alto comiseração, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, uma vez teve uma moça que se matou tomando guaraná com veneno num bar, me misturou lá, uma bebida com veneno e se matou ao som de Alguém Me Ama, então, isso rendeu muito na imprensa, tudo, mas nada foi capaz de abalar o sucesso da Nora. Logo apareceram também outras cantoras como a Carmin Costa, Carminha Mascarenhas, aí tentaram fazer na rádio uma coisa que elas estavam imitando, a Nora, mas na verdade era um outro jeito de cantar mais coloquial que estava surgindo, mas nenhuma delas dessa maneira dramática que a Nora fazia. eu até perguntei uma vez a ela por que ela cantava sempre tantas músicas tristes e dramáticas, ela disse que era mais por causa da voz dela, ela disse que o temperamento, como é que é? Ela falou assim para mim, falou aqui assim, ó, pelo timbre de voz que eu tinha, caíam melhor, mas não tinham nada a ver comigo, como pessoa, sou irreverente, mal educada, pichadora, muito franca, não gosto de esconder nada, ela era uma figura. Várias músicas que a Nora gravou depois entraram no repertório de Maria Bethânia e de outros grandes cantores e cantoras, né, ela não tem tantos discos assim, a Nora, a escografia dela não é tão grande, mas nos anos 50, sobretudo, ela gravou uma animais escografia muito selecionada e muitas coisas viraram clássicos da música brasileira. Então ela gravou Luzes da Ribalta, que o Jorge Górdia também gravou na mesma época, porque na época não tinha letra, essa música só tinha melodia, a primeira letra foi feita no Brasil. É tão gostoso Ser Um Moço, que foi a música mais sacudida, que era do Chocolate com Mário Lago, já era um samba mais sacudidinho. Depois ela gravou Preconceito, que muitos anos depois o Cazuza iria gravar, né? Porque você me olha com esses olhos de loucura, porque você diz meu nome, porque você me procura, se as nossas vidas juntas terão sempre um triste fim, se existe um preconceito muito forte, separando você de mim. Mais uma pedrada de dor de cotovelo, especialidade dela. Depois uma do Luiz Bonfá, um grande sucesso, de cigarro em cigarro, vivo só sem você, né? É um momento sequer, vivo só sem amor, e você não me quer, é uma outra pedrada de dor de cotovelo. Depois ela gravou uma das primeiras músicas, ela sempre me disse que tinha um amo das mágoas que ela tinha, era o Tom Jobim nunca ter dito que ela foi a primeira cantora importante a gravá-lo. Porque antes da Silveta Ellis, antes de outras, da Elisete, outras grandes cantoras, antes mesmo da Sinfonia do Rio de Janeiro que ele fez com o Billy Blanco, ainda em 54, ela gravou Sofro Calada Na Solidão, né? Que era uma música dele com Alcides Fernandes e muito bonita. E ele era orquestrador também, né? Nessa época da Continental. Fez muito arranjo pra Nora. Depois ela fez, também, sucesso com Aves Daninhas, que era depois a Dálvia gravada, o Piscínio. É. Se eu vou a uma festa sozinha, procurando esquecer o meu bem, nunca falta uma engraçadinha, perguntando, ele hoje não vem? Então vem um clássico sobre a canção. Depois ela fez sucesso com Meu Lamento, que foi uma música carnaval do Ataúfo. Aliás, essa do Ataúfo com o Jacó do Bandolim, a parceria estelar. E Ataúfo depois ainda daria pra ela anos mais tarde, Se a Saudade Me Apertar, em 55, e ainda vai, vai mesmo. Eu não quero você mais. Nunca mais. Então ela teve algumas músicas um pouco mais swingadas no repertório. Em 55, ela teve um feito que ela gravou, foi a primeira a gravar um rock no Brasil, porque poucas cantoras cantavam em inglês. O rock, o filme O Sementes da Violência, foi um filme mundialmente muito famoso. E como havia um delay, como se diria hoje, um tempo entre chegar os discos estrangeiros no mercado brasileiro, muitos gravadores já se apressavam pra gravar com os próprios artistas daqui. E a Nora foi a escolhida lá na Continental pra gravar, só que com o nome em português, Ronda das Horas, mas era o nosso querido Rock Around the Clock. Depois disso, ela gravou ainda do Antônio Maria, Reinaldo Dias Leme, Ismael Neto, Brinquei com você Madrugada 3 e 5, 3 e 10, me arrependi de fazer você sofrer. Eu tinha razão de fazer aquela cena, mas às vezes vale a pena a gente se arrepender. Outro hit. E depois, o que foi? Depois ela veio, se a saudade me apertar, não diga não do Titumate, não diga não. Não me deixe sozinho. E nesse meio tempo ela grava o primeiro LP de 10 polegadas com essa linda capa do Paz Torres, né? Aqui também tinha Se Eu Morresse Amanhã, outra Pérola do Antônio Maria, né? E algumas coisas que ela já tinha lançado em 78, Minha Inucrante e tal. E logo, o segundo, que foi Eu Sou Noranei e Canto também. Aí aqui já tínhamos já mais, já, Saudade da Bahia, do Ivalcaíme, Cigarro, Cigarro, Tão Social Moço, Franqueza, que depois Maísa fazia sucesso, você passa por mim e não olha como coisa que eu fosse ninguém. O Nenis Brião Oswaldo Guilherme. de uma coisa hoje eu tenho certeza foi o tempo quem me confirmou seus melhores momentos na vida em meus braços você desfrutou você passa por mim e não olha e não olha em 50 gravado originalmente em 53 né Garçom Apague esta luz que eu quero ficar sozinha né que anos depois ainda teria o Garçom no regional do Rossi né essa música enfim Nória sempre pioneira ela gravou também em 56 Só Louco do Orivalcaíme uma das primeiras a gravar essa canção dele Amor como eu amei né depois ela vai pra RCA Vitor né ela e o Jorge em 58 eles vão pra RCA Vitor e lá ela grava o primeiro LP dela de 12 polegadas já que foi esse aqui que ela gravava inclusive da Dolores Duran Castigo se eu soubesse naquele dia eu que sei agora e Solidão também ai a Solidão vai acabar comigo que a Dolores já havia gravado depois ela fez um novo LP Rebobinando Ninguém Me Ama né e aqui ela regravava já alguns sucessos dela e lançava umas novidades também né entre as novidades tinha a Teleteco número 2 que era um samba lanço que era a música que tava rolando era tipo de uma bossa nova pra dançar nas boates do Rio é outro samba do Atalfobre Você Nasceu Pro Mal só que já era é impressionante porque ai final na virada dos anos 50 e 60 a música já tava se renovando muito tava começando a rolar a bossa nova tava uma outra onda de bolero já tava rolando o Samba Lanço como eu disse Elza Soares Miltinho e tudo o rock também da Sely Campello Sérgio Murilo isso tudo já tava rolando e esses cantores do rádio a maioria começaram a ser considerados ultrapassados eles já eram mais lembrados no carnaval né então isso foi uma coisa muito forte que acometeu não só a Nora e o Jorge como vários dos contemporâneos deles entende mas com certeza a Nora tem uma participação nesse canto moderno brasileiro entende apesar dela cantar uma música com temáticas às vezes mais pesadas mas nem todas foi que ela gravou também Menino Grande gravou Não Diga Não gravou Só Louco gravou Solidão do Tom são músicas também que é uma fossa leve dizemos assim entendeu são músicas mais modernas então aconteceu isso e o aí bom foi passando as coisas foram passando eles começaram a ficar já gravando mais esporadicamente tanto ela quanto ele e eles eram artistas que tinham também o diferencial é que o pessoal do rádio era como na maioria vinha de uma classe pobre né e tal assim normalmente eram muito alienados e o Jorge e a Nora eram os poucos artistas mais politizados engajados à esquerda que eles ainda participaram naquela época ainda tinham como Dias Gomes como Mário Lago como Billy Blanco como outros ainda tinham a utopia do comunismo do socialismo como uma possível resposta ao capitalismo que naquela época já gerava muita desigualdade né então eles por exemplo em 58 participaram da primeira caravana de artistas para ir à União Soviética ainda quando o Brasil não tinha relações diplomáticas com aquela bloco na época chamado Cortina de Ferro então eles fizeram uma turnê imensa por um monte de países chegaram até a China naquela época uma coisa quase impensável para um artista brasileiro era uma coisa inédita e chegaram a gravar também nesses países algumas músicas alguns clássicos da música brasileira e foi uma experiência muito rica para eles né depois eles voltaram lá anos mais tarde né fizeram uma nova temporada acho que em 62 por aí depois ainda iriam mais uma vez e havia uma coisa também que eles eram amigos do Juscelino também e achavam que o Juscelino a ideia naquela época é que o dinheiro da construção de Brasília não viesse só dos americanos viesse também do lado soviético né isso o Jorge me contou então eles tiveram esse engajamento à esquerda e inclusive em 62 quando a turma da bossa nova Carlos Lira Sérgio Ricardo começaram a ter e até mesmo puxando o Vinícius para um engajamento no CPC da União Nacional dos Estudantes a Nora gravou um disco para eles que tinha o João da Silva do Pili Blanco que é uma pérola João da Silva cidadão sem compromisso não manja disso que o francês chama Larjan aí era uma música que falava que você pagava royalties para Light desde as 5 da manhã que você enfim ao banheiro usa colgate faz a barba com gelé falava várias marcas que o imperialismo trazia para o Brasil é uma música belíssima Crônica de Costumes do Billy Blanco que a Nora gravou e depois saiu nesse compacto aqui da Mocambo também é uma outra história ótima que eu achei ele todo mofado numa loja aí fui limpar e descobri que tinham 4 músicas maravilhosas inclusive o Bolério A Vida Continua que ela foi uma das primeiras a gravar do Evaldo Gouveia e Jair Amorim eu encontrei ontem na rua o meu amor aí coloquei essas 4 músicas nessa coletânea que eu fiz em 2007 da série Grandes Vozes com outras gravações ótimas dela também Tantos projetos Tantos projetos fiz sonhos de um coração coisas que o amor não diz sem emoção Logo a mim que sou tão sentimental aconteceu Tanta gente aí que a saudade a mim escolheu Bom, aí veio o famigerado golpe de 64 nesse momento o César de Alencar e outras pessoas ligadas a ele entregaram 32 pessoas na rádio que supostamente tinham alguma relação eram contra o golpe e umas não tinham nada a ver mas eles claro eram contra e tudo e nisso eles foram responderam enfim alguns inquéritos e tudo mas mesmo antes de terminar o inquérito eles já foram demitidos da rádio então isso foi uma primeira digamos cassação deles assim isso já foi bem triste foi bem pesado pra eles aí passou ele ainda teve um sucesso enfim o Jorge que gravou Cabrera do Zezé Carnaval de 64 pouco antes do golpe depois joga a chave no Carnaval de 65 joga a chave meu amor e tudo mas assim o negócio começou a ficar meio brabo pra eles no Brasil eles ainda fizeram algumas turnês pelo Norte e Nordeste e tudo mas os novos ritmos depois veio Jovem Guarda e outras coisas os festivais de MPB tudo mais começou o negócio a ficar mais difícil pra eles quando estava pouco antes do AI-5 que aí começou a ficar realmente um clima ainda mais pesado pro país eles caíram fora e foram também pro Leste Europeu e também acabaram ficando em Portugal um tempo com a Rosé de Valença e Ritimistas do Império Serrano onde gravaram por exemplo esse compacto aqui raríssimo né Jorge Goulart Noranei e os modernos do samba e não foi fácil eles passaram por muitos perrengues tiveram momentos difíceis inclusive nessa época a Nora começou a desenvolver um vício em álcool começou a beber demais começou a ter uns ataques histéricos umas coisas complicadas e só quando ela voltou ao Brasil começou a ir pro Alcoólicos Anônimos e começou a vencer esse problema com a bebida e perguntei pra Nora porque que ela bebia foi demais também ela me respondeu aí eu fui uma alcoólica que bebia sozinha dentro de casa venci entrando pro AA porque eu bebia porque eu gostava de beber ela falou adoro vinho bebia vinho e conhaque hoje ajudo muita gente em palestras contando minha experiência e aí a Nora e aí eles vieram e finalmente tiveram a oportunidade pelo João Araújo que era muito fã deles que já estava na Som Livre de gravar essa joia que é esse LP de 72 em que ela assim lança pro grande público né tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor a Flores Pink quer dizer não era um lançamento dela mas ela regravou e também ela lançava e sim a primeira gravação importante de quando eu me chamar saudade quando eu me chamar saudade não preciso de vaidade quero preces e nada mais aí ela gravava Regra 3 Toquinho Vinícius e regravava também algumas músicas antigas sucessos antigos dela nesse disco aqui o Vinícius Moraes escreveu um negócio maravilhoso sobre a a emoção de ouvir recentemente a Dora cantar viu umas mulheres na mesa de bar que eles estavam todas choraram todas choraram sem remissão ao calor de sua voz suja de vida e de mundo seu timbre sensual e rascante seu fraseado bem escondido cheio de misteriosas pausas onde parecem se esconder todas as mágoas todos os dilemas todas as retaliações todas as distâncias todas as esperas todas as frustrações e todos os êxtases a que está sujeita a que está sujeita a uma mulher que se dá por inteiro no amor bem Vinícius né e bem Nória também você de mim é procurar saber quem sou depois é descobrir que ao partir você ficou você é obra-prima dos meus versos produto das loucuras que eu fiz levar você de mim é muito fácil difícil é fazer você feliz antes disso só em 68 antes deles irem pra fora se exilar ela gravou com Ciro Monteiro Clementina um show a convite Hermínio Belo de Carvalho mudando de conversa né que era um show coletivo foi o único disco assim dela de 61 até 72 foi a única passagem dela nisso quando eles depois de dois anos em turnê pra voltar pro Brasil ele voltou meio escondido e ficou assim aí uns amigos conseguiram financiar uma casa em Belo Horizonte pra eles cantarem que era o feitiço da vila e aí era um lugar que eles ficaram durante alguns meses administrando essa casa recebendo amigos o Juscelino ia muito também lá assisti-los e também pessoas do meio artístico da época deles só que aí os vizinhos acharam que era muito barulho e acabou que a casa não foi muito mais longe mas saiu esse LP independente raríssimo que o Jorge me deu de presente que eu tenho muita alegria e e é isso aí eu ganhei esse disco aqui aqui eles cantam algumas coisas é a Nora e aí foi isso aí depois em 77 elas ainda fizeram o Jubileu de Prata que foi um disco pra comemorando ainda não são livres 25 anos de casamento deles que saiu com essa capa esquisita mas que a capa original era essa aqui na verdade era um pássaro era um desenho que tinha assim um pássaro na capa assim e nesse disco também a Nora e o Jorge gravavam em estúdio pela primeira vez tem o proveito no Rosemar que é lindo com eles aí dá pra ver bem o contraste de vozes dele é uma coisa deles é bem bacana né e bom aí o que aconteceu é que ela foi assim eles começaram a fazer também nos anos 70 uns shows coletivos no hotel nacional assim aqueles shows muito mais também pra turistas assim com pessoas de vários estilos musicais e e a coisa foi indo o Jorge teve um problema em 83 né nas cordas vocais teve um câncer nunca mais pôde cantar teve que tirar as cordas vocais isso foi terrível e a Nora ainda continuou e ainda gravou em 87 esse disco aqui que foi o último dela né na 3M e ainda faria participaria do Grupo As Eternas Cantoras do Rádio mas ela participou por pouco tempo em 92 ela teve um derrame né ela teve várias coisas né mas ela seguiu firme até o fim né e aí ela não pôde mais cantar ela tava lúcida eu entrevistei inclusive em 2000 e por aí e ela inclusive eles me fizeram um autógrafo lindo aqui nesse disco e em outros também mas ela ficava nessa e nessa entrevista uma dessas entrevistas ela me falou né ela falou sobre o estado de saúde dela né ela falou assim eu perguntei qual era a relação dela com Deus ela falou assim sobre a esbiteriana mas eu fui tudo Deus tá sempre comigo saí de dois infartes tive um câncer na bexiga tive duas pneumonias há pouco uma infecção no pulmão tenho efizema estou aqui com 78 anos não tenho rugas nem cabelo branco que é mesmo ela não tinha um fio de cabelo branco ainda nessa entrevista numa dessas entrevistas que eu fiz com a Nora ela também me falou eu perguntei que tipo de música se você pudesse gravar que ela já tava com derrame né ela não podia mais cantar aí que tipo de música você gravaria se você pudesse aí ela falou assim se eu pudesse eu ia cantar aquele tipo que fala mais do que canta o rap adoro fala em bunda fala em tudo eu conheço porque não sai da frente da TV mas tem algumas que são bem inteligentes ah sabe de quem sou fã do Zeca Pagodinho essa era a Nora apesar dessa coisa forte da voz dela trágica ela tinha uma irreverência muito grande depois eu fui visitá-lo um pouco antes de ela morrer ela morreu em 2003 e teve uma cena que eu nunca vou esquecer que ela estava assim que eu tinha achar naquela época ainda não tinha essa coisa de gravar CD você achava a coisa gravava em fita e eu achei os compactos da Nora e do Jorge inclusive esse que eu mostrei da Mocão aí eu levei pra mostrar eles porque eram gravações muito raras e uma das músicas do Jorge era a vida da minha vida quando eu botei no toca no fita enfim no toca cassetes no toca fitas eles ouviram e aí a Nora começou a dublar a voz do Jorge porque ela não podia mais falar estava num home care em casa com uma coisa aqui na traqueia e aí assim eles um segurando na mão do outro e ela ouvindo a música na voz do Gular que era uma música romântica vida da minha vida e dublando a voz dele olhando pra ele então assim aquilo eu comecei a chorar todo mundo estava ali se debulhou em lágrimas e saiu porque foi uma coisa muito forte uma coisa que eu não sei nem como descrever pra vocês então é isso assim é uma história muito forte da Nora e do Jorge é muito bonita e ainda pretendo fazer um programa só falando dele mas como é o centenário da Nora eu quis deixar aqui esse programa pra que vocês conheçam melhor essa grande intérprete essa grande estilista da canção que ensinou o Brasil a cantar de uma outra maneira desde que começou a gravar em 1952 então eu peço que vocês curtam compartilhem quem gostar e um beijão até a próxima e proximamente ainda farei um programa falando de um outro centenário tá mas é surpresa me aguarde que amanhã quando eu morrer os meus amigos vão dizer eu tinha um bom coração alguns até hão de chorar e querer me homenagear faziam de ouro um violão violão mas depois que eu vejo passar sei que ninguém vai se lembrar eu fui embora por isso é que eu penso assim se alguém quiser fazer por mim que faça agora e ter as flores em vida o carinho a mão a liga para aliviar seus pais depois que eu me chamo a saudade não preciso de vaidade quero preços e nada mais quero preços e nada mais quero preços e nada mais e nada mais uau ainda menos que o tarda mais e nada mais e larga mais a vida MORE Obrigado.